Pessoal no vídeo de hoje do canal DG Explica vamos fazer um comparativo entre os Machiots F10 e T500 Machiots muito parecidos mas com algumas diferenças que vão fazer vocês escolherem um deles para saber qual é o melhor assista aí o vídeo até o final Fala pessoal que você liga aqui no nosso canal o canal DG Explica seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal no vídeo de hoje pessoal um comparativo sobre esses dois Machiots T500 e F10 aqui olhando você saberia me dizer qual é o T500 e qual é o F10 esteticamente são smartwatches muito parecidos porém com funções e alguns detalhes diferentes que vão fazer você escolher um deles e eu vou te provar que o T500 ele é melhor do que o F10 com preço um pouco mais caro quase igual ok começando aqui pessoal pelos carregadores se vocês forem perceber o carregador do F10 é um carregador estilo pregadorzinho você conecta aqui atrás e ele fica até um pouco bambu eu particularmente não gosto desse tipo de carregador enquanto no T500 é um carregador você tem que só tomar cuidado para conectar corretamente lá ó e ele vai ficar quietinho ali tranquilo você pode conectar um USB de televisão de computador ou mesmo no carregador aí do seu celular e ele vai carregar tá bom então eu particularmente prefiro esse tipo aqui de carregador do que esse aqui mas fica aí a critério de cada um né cada um sabe qual é o melhor para si bom partindo aqui agora para o acabamento dos smartwatches vocês podem ver que possui um acabamento muito parecido né só que vocês perceberem bem o F10 que tá aqui na minha mão direita ele é um pouco maior se vocês olharem bem ó então ele já fica um pouco mais avantajado é então vocês para mulher ele não vai ficar muito legal não sendo que os dois são aqui de 44 milímetros ou pelo menos deveriam ser né no acabamento lateral o F10 tem esse botão né que serve para ativar a tela para desligar mas não tem muita função não ó só travar a tela e tal ele não funciona não ele liga e desliga é aqui mesmo e também aqui no T500 ele serve para ativar a tela apagar a tela e também ligar e desligar e esse botão aqui do T500 é fake só tem aqui um detalhe do corte mas não funciona na parte aqui da esquerda tem aqui a saída de áudio visto que o T500 você consegue fazer ligações e atender de ligações com ele tá bom na parte de trás são parecidos e aqui talvez fique mais claro que o F10 é um smartwatch maior ó e os botões aqui o T500 é um pouco maior ele poderia ser um pouco menor ficou um pouco grande pelo tamanho do smartwatch enquanto o F10 ele é bem pequeno então poderia ser que tamanho do F10 bom se tratando aqui da tela vamos analisar o tamanho da tela em si ó dá para vocês perceberem que a tela do F10 é maior porque o smart é maior né mas uma coisa que eu quero chamar atenção de vocês vocês nesse vídeo principalmente é o brilho de tela do F10 vou fazer aqui um comparativo muita gente dizendo que realmente o brilho do F10 deixa muito a desejar e deixa mesmo pessoal vou fazer aqui um 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 comparativo olha o brilho de tela sendo que no smartwatch T500 eu vou aumentar aqui o brilho da tela e ele tá no brilho de tela e ele tá no brilho 1 eu vou colocar aqui no máximo e para vocês verem a diferença eu vou também colocar o brilho aqui do F10 no máximo ó tá os dois no máximo então olha aí a diferença enquanto o T500 ó os dois estão no máximo enquanto o T500 oferece muito mais brilho de tela o F10 deixa muito a desejar nessa parte a questão da cor das pulseiras também tem um pouquinho aqui de diferença mas aí não acho que não é o caso assim de de ser qualidade não mesmo é questão de cor eu só acho que a pulseira do T500 ela veio com acabamento melhor aqui olha tem esses três três presílios que ajudam a pressionar ali dentro do Smart que elas não ficarem soltando com facilidade enquanto no T500 no F10 desculpa olha só como é que ela sai já com um pouco de dificuldade ó ela sai até saindo aqui uns pedacinhos ó então eu acho que deixou um pouco a desejar aqui a do F10 eu achei a do T500 um pouco melhor ambos você pode colocar aí essa pulseira milaniza só que para colocar aqui no F10 você também já vai ter um pouco de dificuldade ela entra com um pouco de dificuldade garrando aqui ó tá vendo ela entra travando enquanto aqui no T500 ela entra mais lisa ela entra deslizando melhor às vezes você não consegue colocar de um lado é só você colocar do outro ó e olha aí como é que ela entra deslizando tranquilo enquanto lá no F10 ela teve já uma dificuldade para encaixar porque essas pulseiras elas são feitas mesmo é por Apple Watch e por Ivo 12 esses Smart eles não tem aquela famosa travinha aqui na parte de baixo tanto ter 500 quanto também o F10 mas nessa questão das pulseiras eu gostei também mais aqui do T500 bom o F10 tem outro problema que é o seguinte ele tem apenas quatro atifes e você pode também colocar né uma foto aqui na tela igual tá aqui a do Mickey deixa eu voltar aqui para vocês verem e olha aí você pode colocar uma foto personalizada mas tem somente quatro atifes acessando aqui o menu aqui no Facebook você vai ter data monitoramento cardíaco oxigenação do sangue monitor de sono na função exercício bem fraquinha aqui é o tempo né monitoramento aí do tempo e as mensagens e vocês podem ver que tem um símbolo do Facebook que é uma está muito apagado galera e o brilho tá no máximo então é complicado essa parte aí ele tem um controle de músicas né tem que estar conectado aí no seu celular ele tem um cronômetro basicão função encontrar telefone e outros aqui você pode aumentar o brilho mas como eu disse está no máximo e não oferece muito não você pode também resetar o Smart se for o caso não é o caso aqui bom então pessoal é um smartwatch que fica devendo muito em acabamento né lógico tem um preço bem acessível mas eu não recomendaria você a gastar o seu dinheiro com um smartwatch desse aqui f10 não a própria textura dele aqui ó não é muito legal não gostei muito desse acabamento dele achei meio grosseiro um pouco grande se vocês forem analisar essa essa caixinha aqui é onde vem o ivo 12 ó ele nem entra lá ó ó porque ele é grande ele é grande ele é maior do que o ivo 12 44 milímetros enquanto f10 o de 500 ó entra tranquilo ele é justamente do tamanho do do ivo 12 tá bom então vamos analisar aqui agora a questão do brilho da tela e as funções do técnico de 500 como vocês já viram né o brilho da tela é muito maior ó e ele tem é bastante watch face inclusive elas são interativas ó como a da mini como a da borboleta temos mais esportivas ó ó basta ver o outro lado ó eu gosto bastante dessa aqui da nike e se você tocar ó já vai direto para as músicas então elas são interativas ó vai para função esporte é outra coisa que eu não gostei no f10 aqui é que ele não tem como passar para português o galera mesmo conectando ao aplicativo enquanto t500 ele fica em português aí tranquilo você escolhe lá no menu eu acho que ele abaixo do ivo 12 é o melhor pessoal sinceramente eu gostei muito do do desse t500 aqui bom então tá aí as watch face né tem parece que 12 watch face aqui tem apenas quatro tão mais um ponto positivo aqui por ter 500 arrastando aqui você tem para baixo né a o atalho para ligar o bluetooth não é o caso para cima você tem ligar o bluetooth e aqui fica é aquela ação para você girar o pulso e acender isso aí é basicão de quase todos smartwatch né não tem muito segredo ele tem aqui uma lanterna eu acho perfumaria você pode silenciar tem aqui uma calculadora também é ligar o bluetooth ou desligar o bluetooth né é um atalho bem legal olha aí então são atalhos bem legais aí que ajudam você a acessar o menu do t500 para acessar o menu você toca no meio da tela ele tem um menu coméia muita gente gosta é rápido é bem rápido esse menu eu vou trocar aqui por outro menu que fica mais fácil você vem aqui em ecrã só trocar e ele vai ficar de quatro em quatro eu como eu disse ele tem controle de músicas ele tem é a função de ligar e atender ligações você pode colocar ele vibrar você pode passar o menu aqui para português inglês então você ele é um smartwatch bem completão é nessa parte aí de configurações em vista né claro do f10 o calendário bem bacana aqui né eu diria que ele abaixo do ivo 12 pessoal ele é um dos melhores aí do mercado tá bom e vamos ver aqui mais o que que ele oferece né monitor de sono a função esporte dele também é bem completinho é bem legal ó ó vai oferecer tempo calorias né basicamente isso aí como ele não tem gps né também aqui você acessa o menu para fazer a ligação é bem legal aí você pode fazer a ligação direto e aqui fica os registros das chamadas e a sua lista telefônica vem para cá e as mensagens né bom pessoal eu gostei muito do t500 se compararmos aqui ao f10 com certeza o t500 é muito melhor com certeza aí vocês vão ficar muito mais satisfeito com ter 500 porque o preço não é tão diferente em relação um do outro e com certeza o t500 oferece muito mais opções aí para vocês ok bom esse vídeo foi um vídeo rápido explicativo para tirar algumas dúvidas de inscritos pessoas que me mandam mensagem no whatsapp é dg qual é o melhor smartwatch o f10 é bom e eu sempre indico é sempre o melhor pessoal porque a gente dia da gente não é capim tem que gastar com coisa que a gente vai ficar satisfeito tem certeza que se você não quiser gastar um pouco mais com o ivo 12 pode comprar aqui o t500 que vai suprir todas as suas necessidades aí enquanto f10 deixa muita desejar principalmente na questão do brilho tá bom vou ficando por aqui até o próximo vídeo se deus quiser valeu